Coragem e suor Viver e contar a história de um povo Todo artista tem que provocar Alegria onde quer que ele vá Pois a dor e a tristeza Já tem muita gente que sabe causar Todo artista supera o pesado E pensa que sozinho está O mundo sente a arte chegar Suas chamas a purificar O artista não pode parar De sonhar com o mundo melhor Liberdade tem que conquistar Isso pede para a gente suor Todo artista tem que utilizar Alquimia e se transformar Um exemplo vivo de fé Sem medo de ser o que é Todo artista tem que estimular Todo artista tem que estimular Amém. 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 Amém.